Pessoal, segunda-feira dia 8, dia 8 de agosto, são exatamente quase duas horas da tarde, estamos descendo, o tempo não está propício para chover, marcando chuva à noite, amanhã o dia todo, isso daí pega umas curvininhas ali, e o Paranapanema, município de Itaguajé, é isso aí pessoal, valeu grosso, beba, já nós mostramos as curvinas aí, estamos aqui na curvinha, vamos ver se conseguimos enrolar com uma mão só, vamos ver se conseguimos ver aí, já, 10 minutinhos de pescaria aí, rolando a perna, falta fazer um suporte, aqui é onde eu perdi meu outro celular, mesmo lugar, vamos ver se consegue filmar uma puxadinha, eu até sentar aqui em pé, você sabe, né, mais fácil do celular cair, dentro d'água, tá lá o tu beba, o grosso, aí pessoal, aqui hoje está assim, consigo mostrar a pontinha da vara, tempo nublado hoje, chegamos que era duas horas da tarde, já pegamos o que, 50 ou mais, né, tudo dá uma 50 curvinha, vai pegar a minha linha, pra acabar, hoje você está fazendo a coisa certa, tá vendo que deu uma posição boa ali, tinha que ter mais alta, já perdi, vou mostrar pro pessoal, agora você aprendeu a colocar o camarão, né, você está atravessando, ele mais atravessado, já perdi a manada, a chumbar é mais pesada, pode jogar mais pra cá, perdi de novo, a posição da câmera não ficou boa, assim fica melhor, dá pra ver a larinha certinha, não está dando pra ver, aí pessoal, vamos buscar de novo, perdi as duas mandadas, hoje segunda-feira, dia chuvoso, um dia não está, aquele sol escaldante, já está chegando e pegando, chegamos aqui, era duas horas da tarde, fica aí, fica só contemplando aí, como que é o esquema aqui, aqui dá 20, aqui é onde eu perdi o celular, segunda-feira passada, vamos pegar ele agora, tem uma semana, eu perdi o celular aqui, fora não, que eu vou pegar ele, tinha feito uma filmagem top, vamos ver agora, naquele dia tinha uns vidros arrumados, picho, quando o tucunaré, corvinha, também naquele dia, só eu peguei tucunaré, aqui na vaga, tá bom, demora chegar pessoal, chegando, travou aqui, porque chegou, chegou, pegou na pontinha da vara, já bateu, ó, perdi a primeira mandadinha, para mostrar, a vara fica meio, agora da pontinha da vara, lá dentro da água, você tem uma, passou daquele pau, já não bate, está para lá, está filmando, vai aparecer, pega um aí, agora, a minha chegou no fundo, quebrou a vara, quebrou a vara, caramba, quebrou a varinha pessoal, a minha está pega, mas quebrou a varinha, que dó, a varinha de doce também, varinha tão boa, ela estava trincada ali, eu sabia que ela ia aguentar, e ó, peguei com a vara quebrada, curvininha aí, quebrou a varinha ao vivo, agora, vou mostrar para o pessoal aí, quebrou, já tinha feito um remendinho aí, agora, nós vamos ter que apelar lá, para a Pesquicia Brasil, vamos ter que apelar lá, para o nosso amigo Henrique, lá o Marcão, da Pesquicia Brasil, rua Deputado Branco Menos, 723, lá no centro de Colorado, ou na loja virtual, www.atacadopesquicia.com.br Ei, meu Deus do céu, lá você vai lá e consegue, todos esses materiais, que a gente está usando aqui, anzol, chumbo, girador, linha de fluorcarbon, linha multifilamento, a gente usa aqui a 014, Ainda bem que eu trouxe uma varinha reserva, e a nós ia bater um tucunaré, mas é isso aí pessoal, vamos, vamos ver se nós pegamos umas curvinhas aí, vai lá, faz uma visita no site, está atacado Pesquicia, e, vai dar tudo certo, isso aí, valeu. Pessoal, agora é 5 horas, chegamos aqui 2 horas da tarde, tempão está vindo, relampeando ali, relampejando, a gente fala relampeando, mas vamos ver aí, olha o Tubeva me filmando, vai lá, tira, tira o seu samburá aí, olha, olha o dele lá, já espero que eu já derrubei um celular na água, derrubar 2, é mole mole, duas horas de pescaria, aprendeu, né, pega no fundo agora, dá o que, uns 15 quilos, não deve ela, não cabe no barco, dá uma filma aí, é, foi isso aí, não, 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 põe a mão nos botões, telefone de doce, é um problema, de doce, o que você vai fazer agora, vou tirar a minha parte, bora batom, bora batom, batom gosta de fazer uma moagem, é batom, eu gosto de não morrer, em batom, correado, 3 horas de pescaria, gemedeira danada, isso aí, partiu, partiu agora, olha lá, tem pão vinho, tem pão vinho, compensa não, tá, não é legal, mas compensa não, olha lá, batom fazendo, é isso aí, pessoal, aproveitando aí, se você assistiu até aqui, não se inscreve, não se esquece, não se inscreve, não se inscreve, não se esquece, não se esquece, não se esquece, não se esquece, ativar o sininho de notificação, você vai receber, vem a filmar hoje, vai começar, o sininho de notificação, não se inscreve, não se esquece, não se esquece, e se inscreve, vamos estar aqui, no canal, E aí E aí E aí